Oi, meu acumado e meu compadre. Olha o tiozinho que te volta. Vamos focar? Vamos falar a mão da vida da alheia? Vamos, vamos. É isso mesmo. É o que tem para hoje. Todo mundo está aqui e a gente vai virando o negócio, né? Todo mundo está aqui. Vamos falar de quem, tiozinho? Vamos falar de vários outros. Vamos começar pela Sara. Sara Kelly. Olha a Sara Kelly. Olha o comadre. A Sara Kelly, ela está assim, como se diz assim, muito perdidinha, sabe? Eu sei que muitas pessoas, por exemplo, vai cramar do barulho da panela de pressão onde o tiozinho está fazendo uma historinha. Se você quer saber o que é, vá no vídeo anterior para você saber o que é. Vamos aqui. pegar, né? O tiozinho, porque se não... Aí, se você não vai pegar... Ah, eu peguei, eu não 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 peguei. É só vocês pegar e aumentar o som, eu vou colocar um som. Igual o tiozinho faz. Mas vamos... A Sara Kelly está metida demais, comadre. tá mentindo demais mentira tem perna curta ela tá sendo caindo sempre em contradições uma atrás da outra é, comadre o que ela falou pra todo mundo aos sete anos que ela ia morar apenas seis meses lá no apelo segundo informações ela não vai ser mais seis meses vai ser um ano, vai estar cheio estranho porque se ela fez contrato com a imobiliária a imobiliária só faz contrato de um ano que eu saiba vai ser um ano porque ela disse assim que vai aguardar os armários os investidos, todos ficarem próximos e a imobiliária e a Sarah tá preocupada porque ela tá pagando os comentários né, aqueles que criticam ela de que foi inventar um motivo de uma satisfação né, pra todo mundo que todo mundo nossa Sarah, tô achando tão estranho você disse que ama tanto viver no sítio gostando do sítio né e por que você tá mudando do sítio ela disse assim ai o mundo todo ronda né são novos tempos não convenceu ninguém nem eu e nem a torcida do Corinthians não mesmo e a Sarah foi fazer compra lá com os meninos né as crianças os quatro filhos mas o sobrinho bom, o tiozinho já disse aqui que ela tá enfiando um monte de porcaria nas crianças que ela vai acabando acabar com a saúde deles futuramente a mulher foi lá de novo morrendo de preguiça de fazer comida né isso aqui ela não cozinha bem comprou aqueles com um monte de macarrão de copo aqueles que só apagam a pente aquilo é uma química federal aquilo detona qualquer organismo que dá até crença de novo de novo ela foi lá comprar essas porcaria pra dar pras crianças com preguiça de fazer comida né então faz uma salada de legumes já que ela foi no mercado que ela não comprou uma batatinha cenoura né repolho chuchu vagem né pra fazer uma sopa de legumes pra eles não ela preferiu mais fácil né ai o mar ela ainda continua sem energia sem energia olha gente se ela vai mudar o lugar porque ela não se programou ela mudou antes do tempo antes do tempo ela podia meter um processo na imobiliária porque não fez isso porque ela sabia que teria um tempo de demora ela não ela não foi pega de surpresa senão ela tinha ela mesma tinha falado dos stories eu tô processando a imobiliária o dono do apartamento fez isso não porque ela sabia mudou as pressas por quê o seu Icar a imobiliária não tinha tempo pra cuidar do sítio lá da fazenda não tinha ai 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 eu posso te contar a Sarah eu tô cada vez mais assim ficando como se diz assim decepcionado com ela. No último vídeo que o Wilker apareceu arrumando a cozinha, o rapaz tem o costume de arrumar a cozinha com a torreira ligada. Ele tem essa boana aqui e a água... Nossa, os escritos pegaram e falaram, o que é isso? Ele estava satisfaçando. É o nosso costume, a comida do sítio, porque era água de mina e a gente não pagava nada. Então a gente já ia dar água, olha lá. Passa a dar pra impar, né? E uma outra coisa gravíssima, que todo mundo sempre pegou de pau. A Sara mostrou colocando rede e a empresa que foi lá que ela implorou pra empresa ir lá, significa que ela não tinha contratado nenhuma empresa pra colocar rede lá, implorou e ela foi lá e colocou a rita na sacada. Tiozinho comentou no último vídeo que ela mostrou assim, já à noite, as janelas dos quartos estavam sem a rede. Hoje a bonita fez um café, como ela faz, coando o café lá. E em frente à janela da cozinha, adivinha sem o quê? A rede. Ela não colocou rede nas janelas da cozinha. Até ontem também não tinha colocado nos quartos antes de ontem, né? Ela colocou um dia pro outro, pro outro, outro dia, sei lá. Sara, 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 Sara. Você tá querendo arrumar a sala. Você tá aqui, tá? O tiozinho tá aqui ouvindo a novela mexicana, que o tiozinho já postou no Instagram, que o tiozinho gosta de ver novela mexicana, aqueles dramas. Porque toda a novela mexicana é um drama, né? Ai, você já viu novela mexicana sem ser drama? Ai, não tem emoção. Tem que ser muita emoção. Ai, ai, ai. E o Wilker, ela disse que o Wilker tá trabalhando lá no sítio, fazendo um gabinete. Ai, o tiozinho foi lá ver o vídeo do sogro dela, pai do Wilker, se não me engano. Parece que ele tá tipo assim de folga, de férias, ela tava fazendo uma carne seca no tacho, isso e aquilo. Ele não tá trabalhando na obra? Ele tava ajudando o Wilker a fazer o gabinete, o cabanete fazer a obra, ela tá lá. Faza, que estranho, tomada. Muito estranho. Ela disse que o Wilker não tá gravando lá nada, porque quebrou o tripé. O dinheiro que ela ganha, a propaganda que ela faz, um tripé, ela pode comprar a cada dia, ela pode quebrar um por dia. Porque a fama do Wilker de ficar puteando é grande, né? Tanto que toda vez que ele quer, né, abrir as asas, sair voando, ela fica grávida. Depois ele fica lá, ela fica, a fama dela é essa, né? Que ela fica grávida, por isso que ela tá novinha com um monte de filho, né? Diz que quer ter mais filho ainda. o pai dele, que trabalha na casa, que cuida de tudo lá, tá lá na casa. E o Wilker tá sozinho na obra. acho que ela deve estar assim, doida de querer ir lá, né? Pra ver o que ele tá fazendo. Aposto que ele tá deitando na rede num bate-papo. Com quem, tiozinho? Vai saber. Vamos destrinchar esse assunto? É isso mesmo. Vamos destrinchar. Vamos colocar os pontos nos is. A Sara tá sendo enganada. A Sara foi assim, precipitada de ter voltado lá pro apartamento. Sem segurança, sem mexia, o marido sumiu, a obra tá parada lá, porque o senhor não vai trabalhar. o marido diz que o tripé quebrou, o filme tá com o celular, alguma coisa. Aí tem, aí tem, aí tem, aí tem. Ah, a Sara tá sendo meio pinóquio. Não é por causa do nariz que ela é grande, já avantajado. Ela tá falando assim, pinóquio, no sentido assim, de tá mentindo, assim, descaradamente. Vamos destrinchar. Faça uns comentários, os meus comandos, meus compadres. Dê aquele like gostoso, ative o sininho e compartilhe na rede social. É, vamos fazer esse cabaré funcionando. Muah!